Olá irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou passando aqui hoje para fazer mais um vídeo curto e quero começar, eu separei aqui do lado um texto de Lucas 21, 11. Lucas, no Evangelho, Novo Testamento, Bíblia e Cristã. Diz assim, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Bom, eu estou dizendo isso, eu quero começar falando de alguns terremotos para fechar em um especificamente. Então nós tivemos agora, nos últimos dias, terremotos ali na região da Grécia com magnitude de 6.3 daquela escala Richter que mede os terremotos nós tivemos um terremoto no sul do Pacífico que produziu um pequeno tsunami na região da Nova Caledônia uma ilha e também numa ilha chamada Ilha da Lealdade magnitude 7.7 nós tivemos três sismos dos três, o mais forte foi com 8.1 na escala Richter o país que mais foi afetado foi, este terremoto foi dentro do oceano mas o país mais afetado foi a Nova Zelândia que chegou a registrar, inclusive, um tsunami não de grandes proporções, mas registrou e também tivemos um vulcão chamado Sinabung que fica ali na região norte da ilha de Sumatra naquela região conhecida como Círculo de Fogo ou Cinturão de Fogo ali na Indonésia e ele também gerou uma erupção e lançou cinzas, que todo mundo já sabe que o vulcão faz tivemos uma chuva de piroclastos do vulcão Etna e imediatamente foi declarado um estado de emergência lá na Itália porque foi uma nuvem erupitiva com 10 quilômetros de altura e atingiu diversas aldeias ali naquela chamada costa jônica na região da Itália nesse vulcão que é bastante conhecido chamado vulcão Etna muito bem e o que mais me chamou a atenção de todos esses eventos que aconteceu assim num espaço de tempo muito curto foi que se registrou em Minas Gerais não é a primeira vez mas a gente que sempre diz que moramos num país assim abençoado por Deus que não tem terremoto não tem ciclone não tem furacão e parece-me que nos últimos anos essa máxima tem sido jogada por terra nós tivemos ciclones no sul do Brasil inclusive na região onde eu moro aqui em Santa Catarina nós não tivemos furacões mas ciclones muito pesados nós tivemos eu esqueci de registrar agora também esta semana tempestades muito fortes no Equador e na África do Sul coisa assim muito forte mesmo tivemos no Brasil algumas precipitações pluviométricas assim estranhas muito fortes tanto na região sudeste como na região sul também em outras regiões do Brasil assim de uma hora pra outra uma chuva muito forte mas o que eu quero chamar a atenção nesse vídeo que é curto é o fato de que registrou-se tremor de terra numa na região chamada naquela região da Grande BH Grande Belo Horizonte região metropolitana de Belo Horizonte e os abalos atingiram cidades como São José da Lapa em Vespasiano com Gonhas sentiu também e ele foi medido entre 2,4 a 3,3 na escala Richter foi esses tremores aconteceram agora no último domingo ali várias pessoas sentindo os tremores o tremor assustou muita gente nessa cidade de São José da Lapa aconteceu ali por volta de 9 horas da manhã no domingo e depois o centro de sismologia da USP confirmou o tremor e também o centro de sismologia da UNB Universidade de Brasília também notificou o tremor acontecendo ali na região de Vespasiano por volta de 8 horas e 45 minutos muito bem o que que chama atenção nisso né primeiro que gente relatou e tá na internet que é prédio tremeu todo né então assim é uma coisa que é não é muito comum né nós não tínhamos esse tipo de fenômenos aqui no Brasil claro que não é a primeira vez mas eu nunca tinha lido pelo menos que eu me lembre alguém dizer na internet que o meu prédio tremeu todo foi um grande susto aqui na minha casa também tremeu tudo né e principalmente na cidade de Bom Jesus da Lapa da São José da Lapa né alguns chamaram o tremor foi um tremor pesado né tem um bairro lá em Belo Horizonte chamado Justinópolis eu até conheço muita gente de lá também relatou ter sentido o tremor na região de Vespasiano também muita gente disse que ouviu e sentiu o tremor ouviu um barulho estranho né então sabemos que Minas Gerais faz parte de um bloco né sob o ponto de vista geológico que está interligado com outros blocos menores né e que claro há uma movimentação dessas placas e que pode naturalmente provocar tremores mas o que a gente né fica assim atento é que o Brasil não é um país reconhecidamente ao longo do tempo que eu que eu vivo um país em que a gente tem como fato a existência de terremotos o ciclone aqui em Santa Catarina que não é a primeira vez que acontece também já assustou bastante o último ciclone eu estava aqui em Santa Catarina e eu pude perceber o ciclone quando eu morava nos Estados Unidos na região da Flórida eu passei pela experiência de ter que ficar preso dentro de casa em abrigo por causa da passagem de um furacão e é muito complicado né a gente vivenciar essa situação o que eu estou querendo dizer com tudo isso mais uma vez não estou sendo profeta do caos mas eu estou lembrando de que na minha opinião eu respeito a opinião das outras pessoas mas na minha opinião nós já estamos vivendo o período das dores porque esse texto de Lucas fala de terremotos sinal no céu fala de pestes doenças bom nós estamos aí vivenciando uma situação na área da saúde que é calamitosa assim uma situação no mundo inteiro o Brasil né nos últimos dias tem passado por situação muito difícil eu estou gravando esse vídeo no dia 9 de março de 2021 e por exemplo aqui no meu estado de Santa Catarina nós estamos saindo de um lockdown de novo e os hospitais continuam lotados e falta vagas em UTI a vacina né que é um processo demorado mesmo né porque normalmente se demora 10 anos para se produzir uma vacina eles aceleraram tudo e estamos aí vendo algumas alguns laboratórios gigantes produzindo vacina e mandando mas não há nem capacidade de produzir vacina para o mundo todo de uma hora para outra é um processo mesmo a gente sabe disso então a pandemia né essa doença terrível aí ela tem atingido o mundo todo tá e o Brasil está vivendo um momento bastante delicado repito eu estou gravando no dia 9 de março de 2021 e isso na minha opinião também faz parte desse processo de dores porque aqui nesse canal se você quiser depois observar tem vários vídeos de várias outras coisas que estão acontecendo e que pra mim fazem parte desse processo chamado sinais de apocalipse amém então fique atento ore a Deus se você estiver afastado de Jesus corra para os braços do pai esteja preparado porque a Bíblia é muito clara o próprio Jesus diz que é preciso ser vigilante tá lá em Mateus 24 né que a gente seja vigilante porque não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar para buscar os seus amém que Deus te abençoe nesse dia e que você possa orar a Deus pra que ele dê a você a capacidade de estar sempre vigilante pra que você não seja um dos que serão deixados para trás amém Deus abençoe vamos lá em Mateus 25 Obrigado.